Boa noite pessoal, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e com o programa Oficina do Corpo, estarei conversando com vocês todas as terças-feiras ao vivo, sempre sobre um tema relacionado à qualidade de vida, relacionamento interpessoal, prevenção, promoção de saúde e buscando, claro, um meio, uma forma de cada vez mais termos condições de aproveitarmos cada dia com saúde, com energia, com muita disposição. O tema de hoje é sobre depressão. Eu acho que já falei sobre isso o ano passado e hoje eu queria abordar novamente porque a depressão tem sido comum nos dias de hoje, mesmo sendo uma situação que se vê há muito tempo atrás. Vocês, muitos devem conhecer Marilyn Monroe, quem ainda não era adulto o suficiente naquela época para acompanhar os filmes dela ou saber um pouco do trabalho artístico dela, deve ver pela publicidade o quanto ela é famosa, mas era uma pessoa que, embora não parecesse, no dia a dia ela tinha um problema depressivo. Portanto, a depressão independe da pessoa estar, digamos assim, bem sucedida no trabalho, constituir família ou mesmo se mostrar aparentemente fisicamente saudável. A depressão, ela é uma doença assustadora, silenciosa e só a pessoa que é acometida por esse mal-estar é que entende a dimensão do que é o desconforto mental e o esforço para viver, tá? Eu vou abordar hoje a depressão em vários aspectos, mas vou considerar dois aspectos principais, tá? Um, é porque existe uma frente médica, uma parte dos médicos e aí tem especificamente psiquiatras que defendem que a depressão é causada pela diminuição ou falta da serotonina, existe aí, portanto, uma deficiência química, uma alteração do organismo e os neurotransmissores não são eficientes ou suficientes para manter a pessoa dentro de um estado de disposição física, tá? E aí a pessoa, então, apresenta o quê? Um desânimo constante, uma sensação ruim e falta de energia, né? Falta de iniciativa, falta de condições para levar a vida de uma maneira mais entusiasta. Já uma outra frente, também de profissionais da área da saúde, atribuem a fatores externos, tá? Fatores sociais, aquilo que acontece na vida da pessoa, ou mesmo fatores psicológicos, né? O comportamento individual de cada um e até, quem sabe, a fatores hereditários. Entrou aqui uma pergunta para mim, do Roberto, ele pergunta assim, a M era depressiva? Então, a M trazia algum tipo de distúrbio que nunca foi revelado, talvez nunca tenha sido diagnosticado, né? Algum distúrbio psiquiátrico, você veja pelo comportamento dela nos shows, quantas vezes, né? Ela foi flagrada agredindo os fãs. Então, é possível que ela manifestasse, sim, algum tipo de depressão, porque a gente não via ela saborear, digamos, alegremente a vida. Inclusive, quem consome álcool e drogas, está sujeito a se tornar uma pessoa depressiva. Quer dizer, encobre essa falta de entusiasmo pela vida, drogando-se. Portanto, eu não posso diagnosticar, mas sim, ela trazia vários aspectos de uma pessoa deprimida, tá? Pergunta sobre hereditariedade, né? Há evidências que parentes próximos de uma pessoa depressiva possam se tornar depressivos, mas não há provas, necessariamente, de que a transmissão do estado depressivo seja em caráter genético, tá? Agora, na maioria dos casos, não há, portanto, relação entre a pessoa com depressão e os parentes mais próximos. O que acontece é que quem está próximo, filhos, pais, cônjuge de uma pessoa depressiva, está mais vulnerável, né? Por quê? Porque se entristece também de ver o estado que a pessoa está e acaba também manifestando uma tristeza por isso. Se é envolvido, né? Pelo amor que sente pela pessoa, no estado de exame dessa pessoa. Agora, pesquisas já foram realizadas, por exemplo, em gêmeos idênticos. E ficou constatado que pode ser que, independente da carga genética, um se torne depressivo ou apresente sintomas de depressão, enquanto o outro não. Portanto, não se descobriu, até o momento, se há um gene que predispõe a pessoa à depressão. Ok? Deu um probleminha aqui? Eu já falo com você. Ah, Angela de Curitiba. A falta de sucesso leva à depressão? Por quê? Porque, veja, a falta de sucesso, às vezes a cobrança que a pessoa tem de si mesma, faz com que haja um descontentamento pessoal, quer seja profissional, quer seja pessoal, diante de alguns aspectos da vida. Pode ser um fator que, se não bem compreendido ou administrado, também leve à depressão. Mas a depressão, ela tem características mais fortes do que simplesmente não atingir o sucesso numa determinada fase da vida. Por exemplo, pensamentos tendem a se tornar sombrios, tá? A pessoa pensa negativamente de forma inoportuna e tem sempre aquele aspecto, talvez, de perseguição, de susto, de medo. Existe uma sensação de fracasso, tá? Talvez aqui relacionada à sua pergunta, no âmbito profissional, às vezes até nos próprios relacionamentos. A pessoa se sente culpada por não ser capaz de desenvolver uma qualidade ou então aquilo que esperava de determinados aspectos da vida. O raciocínio do depressivo, ele é ilógico. Ele tem conclusão generalizada e ele não fala a partir de um todo, mas ele está sempre pensando em fatos isolados, tá? Portanto, é uma pessoa que sofre, né? Assim, no geral, de maneira bastante ampla, podemos dizer que é uma pessoa que sofre. Joana Soares. Por que a pessoa, quando tem tudo na vida, também fica depressiva? Então, Joana, a depressão, ela está relacionada a vários aspectos. Do aspecto bioquímico, ela pode estar relacionada a uma condição relacionada aos neurotransmissores que não conseguem conduzir a serotonina e essa substância fica escassa no organismo. E aí, a pessoa, por mais que ela tenha tudo para se sentir bem realizada, ela acaba não usufruindo da felicidade em viver, né? Portanto, não é que a pessoa que tem tudo fica depressiva, mas nem sempre o tudo de alguém representa o bem-estar que se estima. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma determinada classe social, estar muito bem, gozando da vida de uma maneira maravilhosa, mas acontecer alguma coisa na vida dela que, mesmo tendo uma série de facilidades, ainda deixa triste por tempo prolongado. Por exemplo, a morte de um ente querido, né? Pai, cônjuge, filho, não é mesmo? Às vezes, a perda súbita do emprego, às vezes, uma situação que ocorre de forma desastrosa e irreparável. Portanto, as condições materiais não significam como um todo felicidade, tá? Podem também predispor as pessoas a qualquer tipo de outra condição que a vida faz com que nós possamos passar, não é mesmo? Diagnóstico de depressão. O diagnóstico, ele é muito amplo, sabe? Ele também não é fácil de ser diagnosticado assim, encontrado facilmente. Os médicos, às vezes, além de um questionário clínico, eles precisam fazer entrevistas com os parentes, com os vizinhos, sabe? Entender um pouco a pessoa fora do seu ambiente familiar, fora do seu ambiente de trabalho. Às vezes, conhecer a pessoa até no próprio dia a dia. O Paulo Teixeira do Paraná me diz assim, o desânimo leva à depressão? Então, na verdade, o desânimo já é uma característica da depressão. O desânimo não leva, ele pode já manifestar um estado depressivo que até então ninguém desconfiava. A preguiça, sabe? O sono contínuo, o isolamento social, a falta de iniciativa. Tudo isso pode predispor ao estado que, num primeiro momento, ninguém imagina ser doentio. Tá bom, Paulo? Então, nós vamos falar da depressão pensando em três planos. A depressão branda, a depressão moderada e a depressão grave, tá? Em cima disso, existe, por exemplo, uma lista de comportamentos que o médico tenta acompanhar e perceber se a pessoa já manifesta esse comportamento. Por exemplo, o humor do deprimido, né? Aquele humor pessimista, né? Negativo, né? A perda de satisfação e interesse pela vida e pelas coisas, né? O desânimo, como o Paulo mencionou. A perturbação ou o excesso de sono. Pode ser também um sintoma depressivo. Mudança de apetite, quer seja para ganho, quer seja para perda, tá? Do apetite e, consequentemente, diminuição ou ganho do peso. O ganho do peso, muitas vezes, está relacionado mais à ansiedade do que à depressão. O deprimido, na sua maioria, tende a emagrecer, tá? Tende a ter diminuição da vontade de comer. Calmaria ou agitação mental e física, sabe? Aquela pessoa que, num rompante, passa a se movimentar de maneira muito rápida e depois, a extremos também, para totalmente, se isola num cantinho. Má concentração e indecisão. Nunca sabe o que quer, sempre fica na dúvida, entende? Então, essa pessoa que, realmente, passa a não pensar nos próprios valores, não aqueles, claro, relacionados ao caráter, mas a importância de se aproveitar bem um bom prato, quem sabe, um bom passeio, uma viagem, entende? Cansaço, uma pessoa que sempre demonstra um cansaço, perda de energia, falta de entusiasmo, já falei, sensação de inutilidade ou culpa excessiva. E sempre um pensamento recorrente de morte, às vezes até de suicídio, tá? Pode ser, então, sinais de uma pessoa que já está no estado depressivo. Veja, a depressão também, gente, ela não dura a vida toda, viu? Ela pode ser algo esporádico. Pode ser que alguma pessoa, em algum momento da sua vida, tenha se tornado depressiva por semanas ou meses e tenha conseguido recuperar o entusiasmo de viver, tá? Não é simplesmente algo que esteja diretamente relacionado a algo que estará para sempre em alguém, viu? Ana Junqueira diz o seguinte, uma pessoa que é mimada pode ter mais facilmente a depressão? Depende, Ana, depende. Depende da maturidade dessa pessoa na vida adulta também, né? Então, o mimo, ele faz com que determinadas carências da pessoa sejam supridas por aquela manifestação constante de atenção, de chamar atenção, de querer para si, né? E aí, o deprimido, ele tem também essa fama pelo fato de estar isolado, estar carente e ser mimado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A pessoa mimada, ela pode até perder oportunidades de desenvolver habilidades próprias de iniciativa, né? Justamente porque antes que ela pense ou manifeste um desejo, muitas vezes ela já é contemplada com a realização de alguma coisa. Mas pode também crescer e na vida adulta ser uma pessoa equilibrada, madura de muita iniciativa. Portanto, não tem relação uma com a outra. Mas digamos que essa pessoa mimada tem perto de si alguém muito querido, papai, mamãe, um amigo, um cônjuge, que está sempre ali suprindo essa pessoa de carinhos, de afetos, de presentes e de amor, e de repente essa pessoa se vai. A falta, né, dessa pessoa, esse desaparecimento pode gerar nessa pessoa uma carência muito grande. E aí sim, é um fator que origina, que predispõe essa pessoa à depressão. Gente, a depressão é uma doença assustadora. Só quem sabe, só quem vive, só quem sente é que pode manifestar o que isso significa na sua vida. Muitas pessoas não procuram o médico, simplesmente se isolam, porque não sabem explicar o que estão sentindo. É difícil identificar taxas de depressão. Não existe, assim, pesquisas específicas sobre isso. Porque nem sempre ela é diagnosticada clinicamente, com apenas uma visita ao médico. Precisa uma série de outras informações. Às vezes é necessário conversar com as pessoas ao redor, mencionei isso, parentes, cônjuge, filhos, Pessoas do meio do trabalho, para se identificar que o comportamento que a pessoa manifesta em cada ambiente Pode estar relacionado a algum caráter depressivo. Estatísticas genéricas estimam que atualmente da população mundial, tá, 5% esteja sofrendo de depressão E que cerca de 1 terço da população já tenham vivido, tenham passado por algum episódio de depressão na vida. Claro que é genérica essa estatística, mas vocês imaginem que locais onde existem, lógico, guerra, O número aumenta, né, pela sensação de terror, pela sensação de medo, né, pela sensação de insegurança. Então, não existe assim, de forma bastante clara e específica, o entendimento de quantas pessoas Numa determinada região sofrem ou passam por um determinado episódio depressivo. Olha, fases que as pessoas costumam dizer quando estão deprimidas. Essas frases também podem estar sobadas a um diagnóstico e outras observações, demonstrando que alguém está vivendo um momento depressivo, Mas não necessariamente já se diz que a pessoa é depressiva. Por exemplo, quando se vê um idoso na rua, o depressivo diz assim, nossa, como conseguiu viver tão tempo? Por exemplo, eu não vou passar por isso, porque tem medo de envelhecer, entende? A pessoa também diz assim, ah, eu não tenho vontade de fazer mais nada, nada me interessa na vida, Eu quero ficar longe de tudo e de todos. A pessoa com depressão também diz medo, diz ter medo do futuro, tá? E sente uma melancolia e uma tristeza prolongada. Se você percebe algumas pessoas, ou se você passa por uma condição como essa, vale a pena, em primeiro lugar, procurar um médico, tá? Manifestar a ele todas essas sensações. Em segundo lugar, quem sabe, iniciar um programa, uma psicoterapia, um processo de autoconhecimento, né? E aí, vivenciar esse momento de modo que você compreenda e supere essa condição atual na própria vida, tá? Como saber quando a pessoa está deprimida? Bom, observar. Se a pessoa tem persistentemente um baixo astral, o desânimo, que nem o Paulo falou. A perda do interesse geral, a perda da alegria pelas coisas e por tudo aquilo que antes lhe causava interesse. Se a pessoa tem dificuldade de concentração. Se a pessoa tem uma falta de energia física, até mesmo para coisas que exigem pouco esforço. Observar como anda a qualidade do sono dessa pessoa. Se ela acorda muitas vezes durante a noite. Se ela tem o sono interrompido. Como essa pessoa se sente frente ao futuro? Otimista, pessimista. E observar também se a pessoa é capaz, por exemplo, de criar os filhos, de arrumar a casa, de fazer a refeição. De cuidar da família, principalmente no caso da mãe. E buscar o sustento da família, a energia da força de trabalho. No caso dos dois, né? Porque hoje em dia tanto o homem quanto a mulher trabalham. Mas a mulher, digamos, tem aquele papel mais relacionado à parte amorosa. A parte de afeto, muito próxima dos filhos. Tá? Gente, cada caso é um caso. Nem tudo é depressão. Existem tipos de depressão. Eu vou mencionar alguns. A endógena ou a reativa. Ela era definida no passado como aquela sensação ruim que vinha de dentro. O paciente sofria com sintomas até então chamados de somáticos, devido a estresses. Como eu mencionei, perda de um ente querido muito próximo, perda de um emprego, divórcio eminente, às vezes o distanciamento de um filho. Muitas vezes, todas essas condições relacionadas ao interpessoal podem provocar um estresse na pessoa, de modo que ela fique realmente por um período prolongado muito triste. Mania ou depressão bipolar. Então, aqui nós temos extremos, tá? Mania por quê? Porque existem escala de humores muito diferentes. Por exemplo, na mania, o humor é excessivo. A pessoa manifesta um entusiasmo por nada. A pessoa tem uma atividade muito intensa, física, na fala. Fala ininterruptamente. Emenda um assunto no outro. Não se concentra um minuto naquele que está sendo o ouvinte. É um humor anormal. E no caso do mau humor, também chamado de distúrbio bipolar hoje em dia, a pessoa já não desenvolve nenhum tipo de diálogo, né? A pessoa se isola, porque quando tem alguma coisa a dizer sempre é pessimista. E tem sempre aquela visão ruim, deturpada do futuro. No caso da parte eufórica, né? A pessoa, às vezes, começa a fazer também escolhas, assim, muito interessantes, de um certo ponto de vista, mas totalmente extremista. Por exemplo, embarcar em aventuras arriscadas, relacionamentos sexuais de risco, farras, festas dispendiosas, fantasiam sobre si e sobre com quem estão se relacionando. Então, tudo acaba sendo um tanto extremo. Nada diretamente relacionado à realidade. Existe também, nesse caso, uma necessidade de sono, porque o sono da pessoa, ele diminui, em contrapartida, aumenta a libido e o apetite. Então, é uma coisa oposta, devido àquela tensão constante em buscar alguma satisfação na vida, tá? Em casos de mania, que seria o humor excessivo, exagerado, isso pode durar algumas semanas, meses, mas, em geral, dura menos do que a depressão em si. A depressão, essa fase mais negativa de mau humor e de desânimo e indisposição, ela é mais duradoura. Esses casos devem ser tratados com terapias complementares, chamadas alternativas, e, muitas vezes, com remédicos específicos receitados por psiquiatras, tá? Vou mencionar a depressão pós-parto, né? Que é caracterizada por acontecer nos dias subsequentes ao nascimento do bebê. E a mãe pode manifestar um comportamento de impotência, um comportamento de desânimo em relação ao seu novo papel na estrutura familiar. Eu vou pedir um intervalinho e já volto já, já, para ver como é que está aqui a minha comunicação com vocês, tá bom? Até já! Tchau! 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 A cada cinco pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, quatro são homens. Homens vivem em média sete anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. O homem que se cuida não perde o melhor da vida. Oi pessoal, depois do nosso intervalo, eu nessa volta vou falar sobre o último tipo mencionado sobre depressão. Tema de hoje da Oficina do Corpo, tá? O último tipo é o tipo sazonal. Internacional, eu não sei se vocês já perceberam, mas algumas pessoas, eu mesma demoro um pouco para me ambientar, é quando muda a estação, principalmente do calor para o inverno, né? Então ocorre um humor deprimido relacionado a uma determinada época do ano, geralmente no inverno. Com uma melhora do humor nas épocas de primavera e na época do verão principalmente. Portanto, a depressão está associada a um complexo conjunto de fatores. Fatores biológicos, distúrbios da psique, distúrbios da mente. Fatores sociais, são as circunstâncias e relacionamentos no qual a pessoa está situada naquele momento. Fatores psicológicos, o modo de como ela interage com tudo em sua volta. E aí, tudo isso somado, pode predispor uma pessoa a estar depressivo ou mesmo ficar doente depressivo por algum tempo. E o que a gente sabe hoje é que ela é tratável, tá? Investigações científicas indicam que podem ocorrer mudanças do comportamento, da composição química do cérebro durante depressão. Gerando ainda uma série de outros distúrbios, mas nem tudo é totalmente esclarecido. Ou seja, não se pode dizer que existe uma deficiência neurológica que predispõe a pessoa à depressão. Existem estudos investigando isso. Por quê? Porque com essa dúvida, com essa investigação, drogas antidepressivas foram desenvolvidas e elas têm três aspectos. Normalmente estimulando neurotransmissores, normalmente mantendo ativa as substâncias de estímulo do organismo, né? Serotonina principalmente. Mas podem causar efeitos colaterais, tá bom? Olha, antes de falar sobre tratamento da depressão sem drogas, eu queria dar duas dicas. Dica de lazer, tá? Ciclorota, que foi inaugurada dia 20 de julho aqui em São Paulo. Ela tem 15 quilômetros de percurso e está entre o Parque Municipal Cordeiro e Avenida Jornalista Roberto Marinho, tá? Em cada cruzamento tem uma sinalização, então a pessoa não se perde. Fica ali entre Brooklyn e Santo Amaro, tá? Essa ciclorota, ela é compartilhada com os carros, mas os carros só podem andar a 30 quilômetros por hora. A única desvantagem é que ainda não há na região bicicletas para aluguel, então você tem que chegar lá com a sua bicicleta, tá? Ou quem sabe ir com os filhos, levar apenas o carro, a bicicleta das crianças. E a dica de alimentação de hoje vai para quem quer manter ou emagrecer o peso e para quem quer aumentar o peso. Para quem quer manter ou emagrecer, lanche da manhã, tá? Reserve 4 castanhas de caju, 1 castanha do Pará, 1 colher de sopa de uvas passas, uvas secas, 2 ameixas pretas sem caroço e 1 colher de sopa de soja, tá? Soja torradinha. Você vai ter aí uma série de nutrientes, ômega 3, substâncias anticancerígenas, bastante fibras, energia sem engordar. E para quem quer ganhar peso, faça no lanche da manhã um suco de abacate com leite integral, mel, uma banana e uma gema de ovo, tá bom? Eu vou deixar o tratamento da depressão sem remédios na página do programa, tá? E eu espero vocês então na semana que vem aqui no Oficial do Corpo. Encerro com vocês, boa noite, obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho